Eu vou começar fazendo um cartote de salmão. Comecei a me apaixonar por coisas em cartote. Coisas em cartote são coisas que são cozidas em embalagens. O cartote pode ser um papel, pode ser um alumínio, pode ser até mesmo uma massa. Hoje eu vou fazer com uma massa folheada. A vantagem de se fazer um alimento em cartote é que, como ele está embalado, toda a umidade dele não sai. Ele fica muito mais tenro, muito mais macio, e você vai ver o sabor dele cresce muito. Vou começar, tá? Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó, isso é cream cheese. Isso aqui é queijo gorgonzola. A gente vai amassar, isso aqui vai fazer uma pastinha. Com garfo mesmo, viu, gente? E só deixar bem misturadinho. E a gente vai precisar disso pra passar aqui em cima do salmão. Essa aqui é uma massa folheada que você compra pronta, tá? Não precisa ter o trabalho de fazer massa folheada. Olha que fácil. Você pega o pedaço de salmão. Coloca aqui. Coloca aqui. Agora a gente vai fechar isso aqui. Você vai fazer como se fosse um grande pastel. Pronto. Uma forma. Dessas assim, que tem a antiaderente, pra você poder levar ao forno, que já tá pré-aquecido. A gente vai pegar esse ovo, eu vou quebrar, pra gente poder dar uma pincelada aqui, pra ele ficar bem coradinho. Vou fazer alguns furinhos na massa, muito pouco, porque a intenção é justamente que o vapor fique todo ali dentro. Pronto. Isso é suficiente. A gente vai colocar no forno e esperar uns 20, 25 minutos. Só isso, gente, e tá pronto. Ou seja, você realmente vai impressionar, porque vocês vão ver, ele fica não só gostoso, como ele também fica muito bonito. E você fez em dois minutos. Você pode chegar do trabalho, correndo, às vezes você pode até estar cansado e fazer um prato assim, que não vai te dar trabalho. E ao contrário, vai até te encher de alegria, porque você vai ver o resultado, você vai comer, vai estar gostoso. Eu gosto de coisa assim. Vamos lá. Nossa, tá com o perfume. Vocês viram como é bonito, como é rápido, e eu garanto, é também muito saboroso. Tá pronto o nosso cartote de salmão com gorgonzola e cream cheese. E aí